Ninguém pode negar. Enquanto o crime e a violência estão cada vez mais inseridos em nossas cidades e bairros, cresce na gente a sensação de que o combate da criminalidade não acompanha essa escalada. Mas a verdade é que dá sim para enfrentar de frente e resolver o problema da criminalidade na sua cidade. E todos os prefeitos e candidatos do Partido dos Trabalhadores devem mostrar a receita para esse serviço ser feito. É hora de pôr em ação um novo pacto cidadão na segurança pública. O papel das prefeituras na segurança pública vai ter que crescer de forma rápida e eficiente. É hora de fortalecer as guardas municipais com melhores condições de trabalho e equipamentos adequados. E investir no cuidado das cidades, que precisam ser vivas, dinâmicas, iluminadas. O governo Lula abre cada vez mais portas para parcerias entre o Ministério da Justiça e prefeituras. A cidade entra com o plano, o conhecimento e a estratégia. E o governo federal vem com o financiamento e a estrutura. E se o poder das polícias, principalmente a militar, cabe nas mãos do governo estadual, as prefeituras precisam colaborar com projetos de integração, de inteligência, monitoramento. Cabe ao município contar à Secretaria de Segurança onde o crime se esconde, para que eles ajam no momento certo, na hora certa, resolvendo o problema do crime na fonte. Os prefeitos têm autonomia para fazer esse trabalho. E precisam ter ousadia de fazer um projeto que construa em cada cidade um Brasil mais seguro. Legenda Adriana Zanotto